Olá gente, boa tarde, boa tarde, boa tarde para todos aí, todos aqueles que vão assistir esse vídeo Aqui rapaziada, eu estou aqui no morro e daqui dá para ver toda a cidade de São Carlos Para quem não conhece, isso aqui é a cidade de São Carlos, aqui rapaziada, no interior de São Paulo Se você clicar no Google aí na internet, você vai saber mais um pouco da cidade Isso aqui é uma visão de longe, tem ali os prédios, tem ali alguns bairros Isso aqui é a visão da cidade São Carlos rapaziada, é a capital da tecnologia Para quem não sabe, para quem não conhece, é a capital da tecnologia É a única cidade no Brasil que tem um doutor por alguns metros quadrados, alguma coisa assim E agora no mês de outubro, saiu uma pesquisa Saiu uma pesquisa, quatro pesquisadores dessa cidade aqui estão entre os melhores do mundo Quatro pesquisadores dessa cidade aqui, estão entre os melhores do mundo Porque aqui tem duas embrapas, aqui tem a embrapa instrumentação Para pesquisa, ajuda muito aí os produtores, supermercado na parte de desenvolver tecnologia para os agricultores Para os comerciantes, principalmente na área de hortifruti E tem a embrapa pecuária sudeste, que é especializada em gado de corte E temos aqui também algumas universidades federais Tem a UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos E temos também a USP, dois campos da USP aqui na cidade Então só pelas unidades de pesquisa dá para perceber que a cidade é bem desenvolvida no sentido tecnológico e acadêmico Se você algum dia passar pela região aqui de Ribeirão Preto, Araraquara, Campinas Aqui pela Washington Luiz Venha conhecer aqui a cidade, que é uma cidade muito boa Inclusive eu recomendo você vir e conhecer Tá bom rapaziada? Até mais! Olá minha gente, boa tarde, tudo bem com vocês aí? Espero que vocês estejam bem E galera, estou aqui mais uma vez fazendo Gravando aqui mais um vídeo para vocês Mostrando aqui a A transformação que o terreno está sofrendo aqui na construção desse bairro E Aqui é uma estrada Que futuramente vai ser a pista Uma rua O terreno aqui é bem inclinado Bem inclinado, precisa de nível E é isso aí, vai dar lugar a casas populares Do Minha Casa Minha Vida Projeto do Governo Federal Aqui eu estou descendo aqui, fazendo Essa caminhada E mostrando para vocês aqui Um pouco do terreno Tá chovendo muito aqui nesses dias Na chuva ela Causou algumas mudanças Na estrutura do terreno, do solo Incrível a força da água Vou mostrar para vocês aqui Estão vendo aqui um areião Isso aqui é chuva Essa semana Caiu muita água por aqui Muita água por aqui Inclusive ontem Antes de ontem Morreu uma mulher Aqui na Na cidade Fora destruição de carros Destruição do centro Muitas concessionárias Foram invadidas pela água Então só prejuízo Para Para os comerciantes Aqui é o fundo Aqui pessoal É a É a vegetação nativa É a área de preservação Permanente Chamada de APP APP É a área de preservação Permanente E aqui Está o resultado da água Que a água ela causa Ela faz É No terreno A natureza Ela Provoca Nessas transformações Aqui Ali é o fundo Ele é o fundo São as cartas Que estão sendo construídas Já está montada ali Uma boa parte Não vou chegar lá Porque Talvez não pode fazer Gravação O guarda está lá Não pode Porque pensam que Você está gravando Para fazer alguma coisa Mas aqui ao longe Dá para mostrar para vocês Estrutura mesmo De casas populares É Já tem uma boa parte De pessoas Uma boa parte das casas Já estão ocupadas Agora Essa última parte Aqui desse terreno Que está sendo É O terreno está sendo ainda É Fazendo A estrutura E aos poucos Eles vão construindo E aqui Mostrando para vocês Aqui a mata Olha só O sol lá no fundo Olha só Olha só O sol no fundo Estou gravando Só aqui por dentro Das árvores Coisa linda É isso aqui gente Estou caminhando Vou aqui mostrar Para vocês Aqui agora Uma vossoroca Vossoroca Ou Um tipo de erosão Que é muito Corrente comum É Quando se o sol Não está protegido Vou mostrar aqui Para vocês Isso aqui É uma entrada Da água Vou até entrar aqui Vou mostrar aqui Um pouco Da Que foi A areia A areia que entrou Dentro Entrou na Mata aqui Olha só Olha só Isso aqui foi A A chuva Que causou Correu aqui Petro Aqui Chamando o cachorro Aqui rapaziada Correu aqui Um assoreamento Um assoreamento Isso aqui acontece Muitas margens De rios De córregos Quando A água A água da chuva A água fluvial Pluvial Ela Ela escorre E traz consigo A camada Superficial Da areia E provoca Isso aqui Eu vou subir Aqui Olha só Aqui Já a máquina Fez um Corrego Aqui Para o escoamento Da água Vou mostrar O que a água Ela fez aqui Olha só Vou mostrar Aqui para vocês Isso aqui O terreno Estava bem Aplanado Galera Pessoal E olha só O que a chuva Ela fez Isso aqui Vou mostrar para vocês Aqui Em primeira Em primeira mão Olha só Vai ser outro trabalho Que A empresa vai ter que fazer Para Para consertar Isso aqui As máquinas Vão ter muito trabalho Para consertar Isso aqui Olha só A profundidade Quase de um metro Profundidade Quase de um metro Vou passar aqui Esse é um tipo De erosão Galera Isso aqui Nós podemos chamar De vossoroca Podemos chamar De erosão Em sulcos E outra coisa Mais Eu vou descer Aqui Vou descer Por aquele lado Olha só Aqui a margem Da mata Olha só Olha só E olha só Eu vou descer Aqui a mata Descer aqui a mata Vou mostrar Para vocês Aqui Uma outra parte Da destruição Do terreno Vossoroca Isso aqui Vai ser a futura Rua E aqui É a parte Que vai Ser construída As sapatas O fundamento Da casa É essa parte Aqui Uma galerinha brincando Ali As crianças E está aqui Olha só Olha só Uma visão Panorâmica Do Terreno Aqui Eu vou descer Fazer uma descida Aqui É isso aqui Gente É um buraco Muito profundo Que a chuva Ela fez É um estrago Geral Causado No solo O terreno Está bem úmido Aqui Terreno arenoso Não tem estrutura A textura Arenosa E é isso aqui Eu vou mostrar Para vocês Aqui Olha só Isso aqui É acúmulo De água Da chuva Água Acumulada Da chuva Isso aqui Eu vou Aproveitar E vou Descer Aqui Mostrar Para vocês De perto Tomei meu pé Aqui Agora Minha sandália Olha só Vou acertar Aqui A minha Sandália Vou ver Se afunda Aqui Está afundando Vou descer Aqui Olha só Aqui Deve ser Profundo Essa água Junta Aqui Olha só Água Da chuva A empresa Aqui Vou usar Muito bem As máquinas Para consertar Isso aqui Mostrando Para vocês Aqui É isso aqui Galera Estou Encerrando Por aqui Essa Essa gravação E até mais Tchau E aí Tchau Tchau Obrigado.